Ninguém entende, ninguém se esporta, ninguém se desiste. Eu estou me afogando no meu próprio mar de desespero. Eu estou sufocada, minhas mãos estão em volta do meu pescoço. Eu estou morrendo, rapidamente deixando minha alma. Não é suicídio, eu considero homicídio. O mundo que você criou me levou à morte. Eu estou morrendo, rapidamente deixando minha alma. 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 Obrigado.